Bolsonaro defende armas para, segundo ele, preservar a democracia. Lula está perto de conseguir apoio do PSD em Minas e o anúncio da candidatura da terceira via deve ser adiado. No PSDB, o lema já está na parede da sede do partido, mas não é unanimidade. A executiva nacional tucana e alguns parlamentares avaliaram a carta de João Doria, exigindo respeito ao resultado das prévias que o escolheram como candidato tucano. Mas dirigentes afirmam que, diante dos números do ex-governador nas pesquisas, ele deveria abrir mão da cabeça de chapa. O PSDB deve ouvir Doria antes de tomar uma decisão. E que agora seja dada a ele a oportunidade de compreender que, maior do que o seu projeto presidencial, é o interesse do partido e, maior do que o do partido, o do país que precisa do PSDB com uma candidatura colocada e competitiva. As pesquisas encomendadas para definir a chapa da terceira via não foram divulgadas oficialmente. Mas, nos bastidores, o que se diz é que Doria aparece à frente de Simone Tebet. Os altos índices de rejeição do tucano, no entanto, abririam uma chance maior para a candidatura da senadora. O anúncio do nome da terceira via, previsto para amanhã, deve ser adiado. Jair Bolsonaro tem reforçado a presença no Nordeste, região onde a avaliação dele é mais baixa. Em Sergipe, ao lado do senador e ex-presidente da República, Fernando Collor, ele defendeu o uso de armas para preservar a democracia. Não interessa os meios que, porventura, um dia tenhamos que usar. A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis. Lula está prestes a fechar um acordo com o PSDB em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país. O PT ficaria com a vice na chapa de Alexandre Calil na corrida pelo governo do Estado. Cirugou aceno aos gamers. O universo dos games hoje gera mais renda, gera mais dinheiro. Olha que coisa impressionante. E o Brasil quase completamente fora desse mercado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto